Neste mês de fevereiro, mais de 2 bilhões de reais estão sendo repassados a cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas do Bolsa Família. O pagamento começou nesta segunda-feira, dia 17, e segue até o dia 28. O valor médio do benefício é de 150 reais. O pagamento inclui também a complementação de renda do Brasil Sem Miséria, que garante às famílias uma renda mínima de 70 reais mensais por pessoa. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar qual é o último algarismo do número de identificação social impresso no cartão do Bolsa Família. Para saber o calendário de pagamento em cada município e também tirar dúvidas, você pode ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no número 0800 707 2003.